Um tempo que vai longe em minha vida Que me lembro tão bem quanto distante Três amores eu tive Um estudante, uma mulher casada, a outra perdida A estudante eu amava afoitamente Antes da escola, mau sol nascido A casada na ausência do marido E a perdida depois do expediente Era no tempo das imagens belas Escrevi um poema, certa vez Um poema ofertado a uma delas Mas fiz três cópias para dar às três E as três choraram de emoção profusa Cada qual se sentindo retratada Cada uma chorou lágrimas de lusa A estudante, a perdida e a casada E assim, algo encontrei de semelhante Dos diversos amores dessa vida A casada tinha algo da estudante E as duas tinham muito da perdida Aplausos 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 Aplausos